É a minha honra ter um bom de ser do Sander é o que é mas é assim que eu vou apresentar o eu não gosto muito de fazer eu não sei quantas eu vou apresentar o eu vou falar aqui um pouco de sinal quando são a nossa a gente 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 e é uma bateria em mim e a E aí, tem uma área, mas faz parte de um grupo de desenvolvimento de aplicação na área de terra, né? E aí, tem uma área, mas faz parte de um grupo de desenvolvimento de aplicação na área de terra, né? E aí, tem uma área, mas faz parte de um grupo de desenvolvimento de aplicação na área de terra, né? E aí, tem uma área, mas faz parte de um grupo de desenvolvimento de aplicação na área de terra, né? Eu gostaria de hoje dar a ideia de falar sobre a parte de segurança cibernética. Vou adivar um pouquinho. Mas antes, o convite para a coordenadora do nosso 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 e os dois orientadores e os dois companheiros e também o comando de mim por ter autorizado o meu comparecimento aqui formal a liberação oficial para a volta de hoje eu vou seguir esse sumário vou falar um pouquinho sobre a sua definição e fundamento tudo que acontece com a população pode acontecer com a população e isso faz uma conta de comunicação para demonstrar o que está na universidade com a população as pesquisas desenvolvidas antes de a criação de laboratórios na verdade é também amplo e colocado da universidade da universidade o laboratório em si foi criado que é a parte principal da apresentação de hoje e hoje eu estou colocado de pesquisador trabalhando nesse laboratório eu estou trabalhando para o laboratório para o laboratório então eu acessoro o livro na parte da pesquisa e a conclusão é tudo a sua parte bom a estratégia de pensão de defesa ela tem sua primeira decisão na metade de 2008 o grande viés colocado nessa publicação da AMB é a função das áreas críticas que são colocadas para a naquele momento foi definido que o exemplo da área pública a multidagem vai solicitar áreas externas também com a forma a parte da marinha que nós estamos a fazer a parte da aeronáutica e a parte espacial e tudo dessa instituição de defesa e o centro de necessidade foram criadas de várias instituições como a Universidade Médica Escola Nacional de Educação e também vários oportunidades que eu de que eu resolvi progresso é o desenvolvimento de um projeto que a gente percebeu e trabalhei nessa função durante que a ideia faz com essa função quando a pessoa é um colaborador e a gente vai fazer o que 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 a gente vai aprender, mas também a partir desse ponto eu consigo a gente vai fazer duas novas menções e atualmente o plano nacional colocado, hoje ela tem como ideia como a gente vai fazer como a gente vai fazer e por isso também vai fazer a parte de dar envolvimento ao que a gente vai fazer não só tem um investimento de dar envolvimento de diversas pessoas que também estão para a gente e também pesquisar em outros ou seja, eu vou fazer pesquisas na Europa entrar através dessa parte da da geração de o que é fundamento é tudo isso é o que dá força para o que aconteceu então é um incentivo institucional do governo para poder fazer o que aconteceu então é bem necessário comentar que quando eu venho para cá fazer o doutorado não existe ainda esse documento não existe ainda essa definição então o NCC ele me acolheu naquele momento com uma necessidade identificada pela então Secretaria de Ciência e Tecnologia e foi exatamente o trilhar disso que o NCC me ajudou então tudo que eu vou apresentar hoje aqui é resultado da casa foi a casa que me levou para esse clínio foi a casa que me levou para essa área para poder pesquisar e os resultados que eu vou colocar aqui são parte dos dados que eu aprendi com o egresso do NCC eu tenho muito a agradecer por esse ponto para fazer essa contextualização eu trouxe uma pequena lenda de alguns eventos em particular interessantes só para poder contextualizar e poder colocar o quanto amplo é esse assunto a gente começa na década de 80 Morris era um aluno ele estudava sistemas distribuídos e ele fez naquele momento nós tínhamos acabado de ter a ARPANET sendo desenvolvida era o arcabouço que a internet tem hoje e ele tinha uma curiosidade de saber o quanto tinha a interconexão desses centros então ele fez uma pequena aplicação e a aplicação ela se multiplicou em termos de poucas horas ela alcançou 6 mil máquinas em todos os Estados Unidos é tido como primeiro sistema distribuído academicamente falando e também o primeiro vírus que era conseguido se multiplicar em vários equipamentos de uma vez só ele foi julgado ele foi considerado culpado só que o código fonte dele e tudo mais está no museu direitinho lá sendo exposto até hoje em dia então o primeiro marco que existe um pouquinho lá na década de 80 que é bem interessante o segundo marco a gente já pula aí uns 20 anos são problemas já que tem interesses governamentais foi o ataque da Estônia a Estônia ela tinha uma decisão com relação a uma estátua que ia ser alterada de lugar e por conta desse problema ela sofreu um ataque de integração de serviço de OS e tirou vários sites do ar várias situações vários endereços começaram a receber ataques significativos a quantidade de vários equipamentos são substanciais naquele momento e Renato eu estava aqui para o doutorado nessa época foi um dos ataques que a gente amizou na defesa da tese logo em seguida em 2008 eu da Georgia existia uma disputa uma guerra e aqui a parte de cibernética ela toma um outro vulto porque nesse momento está tendo guerra bélica mesmo com carro de combate e tudo mais e ao mesmo tempo está tendo a mesma guerra cibernética os primeiros professores americanos começaram a verificar uma quantidade massiva de dados sendo trafegados entre instituições fichação de sites defesa e tudo mais e vários outros ataques que até então eram ataques apenas que não sentiam um registro tão forte na literatura começaram a acontecer de fato são exemplos de ataques envolvendo países envolvendo situações entre países disputa entre países que hoje em dia a gente vê hoje que acontece mais próximo de acontecer hoje em dia mas naquela época era uma novidade ainda e logo depois tem o ataque 7.7 esse ataque aconteceu um pouco antes de eu defender a tese de doutorado eu usei esse ataque como fundamentação da minha tese para demonstrar que aquilo que eu estava estudando realmente tinha um fundo de razão para estudar esse ataque aconteceu foi um ataque DDOS um ataque de ligação de serviços distribuídos para acontecer esse ataque foram criadas uma camada de comando e controle o ataque aconteceu contra 40 portais esses portais envolviam empresas americanas órgãos do governo americano órgãos do governo sul-coreano o primeiro equipamento relacionado com a parte de comando e controle que pôde verificar o que de fato estava acontecendo no ataque foi encontrado na Inglaterra nenhum equipamento desse que prevê o ataque foi encontrado na China nenhum equipamento foi encontrado na Coreia do Norte porém presume-se que foi um ataque governamental para os alvos serem colocados empresas americanas órgãos do governo americano órgãos do governo sul-coreano esse ataque ele derrubou 40 portais como eu já comentei e um ataque bem significativo e graças a obtenção do servidor raiz é que de fato pode verificar como é a estrutura do ataque a gente pulou um pouquinho aqui já pegando um gancho no que eu vou falar mais tarde o Stuxnet o Stuxnet foi um ataque direcionado às centrífugas de enriquecimento de urânio a ideia era poder parar o enriquecimento de urânio que acontecia no Irã e para isso acontecer foi desenvolvido um malware chamado Stuxnet claro que tem outras variações e esse malware ele se proliferava via pendrive e passava de equipamento para equipamento procurando uma forma de identificar se aquele equipamento estava conectado a uma a um PLC da Siemens se eu não me engano o Siemens é 7200 ou 300 você está comprando a versão no final das contas o ataque foi foi frutífero foi colocado com sucesso o operador ele enxergava as interfaces funcionando de uma velocidade normal só que de fato elas estavam funcionando de uma velocidade muito acima do normal e com isso elas realmente foram destruídas isso aqui é um exemplo de um ataque para uma infraestrutura crítica onde equipamentos que não estão conectados na rede podem ser ativos ataques o que fundamenta minha palestra de hoje ainda no decorrer da história tem um ataque interessante que é a operação Payback a operação Payback acontece quando você tem o programa do Anonymous agindo contra as operadoras de cartão de crédito naquele momento as operadoras elas estavam boicotando publicações que estavam acontecendo então o Anonymous no Twitter aqui tem uma foto do Twitter ele chama para o jogo toda uma população e ela deflagra um ataque de DOS de forma voluntária ela não fez uma infecção como fez os anteriores ela não explorou uma vulnerabilidade ela foi na ação humana então ela basicamente comenta pessoal vamos atacar as instituições A, B e C no dia X no horário Y usando a ferramenta Z e dá um link da ferramenta para baixar esse ataque acontece é um ataque bem significativo aqui tem algumas empresas que foram alvos e fica marcado na história uma das primeiras operações anônimas que aconteceram e aqui a gente dá um pulo no tempo para a última situação de tipo de malware bem interessante ransomware ataque para poder pedir sequestro de dados esse é um ataque muito interessante muito interessante para ser estudado nós estamos estudando esse ataque nesse momento eu estou orientando aluno por exemplo alunos imagino por exemplo e está estudando como é que isso acontece por exemplo em aplicativos mobile existem aplicativos mobile para Android nada contra o sistema profissional nem contra a marca pelo amor de Deus mas só é o tipo de estudo que a gente está fazendo pela data set que a gente está estudando em que nós conseguimos identificar partes de código presentes dentro das aplicações ou seja o código em si o aplicativo em si possui uma sequência de ações que pode gerar esse tipo de ataque esse malware também foi utilizado no nosso laboratório eu vou utilizar já já e é um exemplo de situação que está acontecendo e agora na última vez as vezes que foram feitas as suas revoluções eles agora não criam o HD inteiro que jogavam parte do HD mais rápido são mais eficientes né e tem diversos exemplos de reais concretos de pessoas que sofrem esse ataque ou variações desse ataque em particular para obter resgate né a questão de três meses um aluno meu que eu dou aula na graduação me trouxe né o e-mail que a amiga dele recebeu na empresa que foi sofrer um ataque desse tipo pedindo exatamente o resgate da informação né curiosamente é um arquivo de ataque que em tese não deveria acontecer porque está se explorando uma vulnerabilidade que em tese é conhecida então já deveria ter já deveria ter assim o o certo deveria ter sido instalado o patch deveria ter sido instalado né em tese o backup deveria estar funcionando porque se ele vai resgatar o dado ele pode tentar fazer isso porém ainda está sendo muito frutífico está fazendo muito muito com muito sucesso perfeito então esse aqui é o último ponto que eu trago contextualização para mostrar exatamente qual é a situação de hoje então hoje pesquisar analisar esse tipo de ataque está sendo bem interessante bom e aí eu finalizo essa parte da contextualização eu acho que finalizo aqui mostrando o exemplo de como é que essa parte toda cibernética acaba acontecendo em tempo real na nossa frente são três capturas de tela né são várias ferramentas que possuem appliance que botam ataques em tempo real né onde nós temos envio de spam ataques individuais e aqui ataque da OS até que está vazio né aqui ontem pelo menos 10 horas da última tinha um ataque acontecendo segundo esse portal né mas nós temos diversos ataques que estão sendo sempre exibidos ou seja isso é sempre uma busca uma guerra de gato e rato né então isso é sempre uma forma de alguém estar procurando fazer alguma coisa explorando uma vulnerabilidade para ter algum recurso algum reconhecimento né não existem só essas empresas né tem várias outras mas aqui é exatamente só um um escopo do que está para se poder revisorizar a importância que tem o tema tem mais um slide aqui essa aqui é a ferramenta é o Loic né essa ferramenta é uma ferramenta de estresse site né essa ferramenta está tipo event source forte para poder baixar esse aqui é o histórico de download desse ano né então aqui por dia mais ou menos uns 4 mil downloads por dia né e foi essa ferramenta que o Anonymous usou né ela funciona dá para baixar dá para usar inclusive dá para fazer pesquisa com ela é bem interessante né então esse aqui é um tipo de ferramenta disponível ela foi desenvolvida por um fator lícito era para realmente poder testar a sobrecarga de sites a empresa ela faliu mas ela deixou o código disponível e ela hoje está disponível essa aqui é a versão feita em Java né ela tem um kernel feito em C né mas existe versão dela feita em Javascript que é mais interessante ainda porque ela vai executar no navegador na máquina do usuário então ela fica bem mais interessante né nós já usamos ela em pesquisa em algumas pesquisas ela permite você colocar de forma bem simples o endereço colocar a força que vai ter o ataque em si e literalmente proferir o ataque tá bom é isso tudo é para contextualizar a importância do tema o tema realmente é importante o tema não é um tema simples não é um tema único é um tema multidisciplinar tem várias áreas de atuação tem várias oportunidades para fazer pesquisa né e eu começo colocando o trabalho que o professor Renato Silva me orientou com esse aqui é aqui que eu começo né ele tem esse nome diferenciado né foi um nome que nós consideramos bonitinho na época né que basicamente é identificação do ataque e negação de serviço distribuído né é nós usamos a base do DARPA né nós baixamos a base do DARPA na verdade é uma simulação no quartel da força aérea norte-americana de cinco semanas com vários ataques nominados e utilizando apenas o intervalo de tempo dos pacotes nós conseguimos detectar quando o ataque começava e quando o ataque terminava dado o intervalo de tempo dos pacotes eram umas soluções simples para um problema independente do tipo de pacote utilizado independente do tipo de ataque né então nós isso aqui é a forma gráfica que nós conseguimos utilizar enxergar não foi trivial né Renato foi bastante um trabalho bem árduo né e aqui né foi a comparação do resultado da pesquisa para o resultado do estado da arte naquele momento utilizando a mesmo três onde amarelo empatava verde eu ganhava vermelho eu perdia perante todos os outros ou seja pegando o melhor resultado de todos os outros trabalhos eu comparava com o meu né então em amarelo eu empatava com o melhor resultado em verde eu ganhava do melhor resultado em vermelho eu perdia do melhor resultado né foi a partir desse trabalho e da pesquisa da orientação do professor Renato Silva que eu consegui é entrar no assunto entrar na área estudar bastante ler muito o artigo né era subida e descida do ônibus do RNCC agora no Rio né então subi e descia todo dia e era subindo lendo o artigo descendo lendo o artigo para poder desenvolver a pesquisa não foi trivial né não foi trivial mesmo né e é claro eu saí da casa né voltei para o IME né que me acolheu no retorno para a Força Armada né e aí eu comecei a fazer pesquisa em ataque e ligação de serviço e aí eu comecei a orientar vários temas sempre ligados a ataque e ligação de serviço então foram diversos alunos de mestrado de graduação sempre colocado colocando como norte como objetivo a ser alcançado identificação de ataque e ligação de serviço e nós sempre desbarravamos nos mesmos problemas não temos dataset atualizado não temos dataset para poder usar não temos ferramenta para poder trabalhar sempre o mesmo problema esse aqui é o trabalho do Edson né esse trabalho ele diferencia de forma bem interessante o trabalho que eu desenvolvi porque ao invés de pegar e utilizar uma grande massa de dados para poder consumir um recurso que era o que meu trabalho estava fundamentado ele fundamentava num erro do HTTP a ausência desses dois caracteres a ausência do barra R barra N ao final do processo do cabeçalho do HTTP de dois caracteres fazia com que aquele pacote mantinha ou melhor aquele slot do buffer do servidor web ficava ocupado e não era liberado e quando ele estava para ser liberado novamente o atacante ocupava o slot então ele se chamava de slow de OS né e o aluno ele conseguiu uma uma curaça bem significativa né para poder para poder é é obter o resultado dele né é teve uma outra aluna que trabalhou logo depois né a Luciné e ela também continuou no mesmo assunto né e também obteve um resultado bem interessante também sempre negação de serviço né e aí começaram outras coisas a aparecer outras oportunidades em cibernética e esse foram três trabalhos né Andressa Igor e Fábio que eu orientei o professor Paulo Rosa ligado com robótica a ideia é bem simples a ideia foi embarcar algoritmo cibernética dentro do drone então basicamente foi construído um drone né os alunos literalmente eles ficaram brincando de construir drone de resolver os problemas referência automagnética não mais e embarcamos dentro do drone nós liberamos com algoritmos cibernéticos para poder detectar emissão de wi-fi basicamente esse aqui é o framework que foi desenvolvido durante os três trabalhos né e fruto desse resultado né nós publicamos vários artigos até ano passado essa publicação em 2016 a gente continua publicando depois disso né e a ideia foi sempre poder localizar um emissor de sinal de wi-fi porque afinal de contas se a gente está num teatro de operações a gente está com pessoas conectadas entre elas vai ter um sinal de rede entre elas ela é mais simples do que tentar localizar onde é que está o emissor de sinal né foi o primeiro trabalho que a gente conseguiu fazer alguma coisa tátil era só software né aquele programa rodando aquela coisa toda era realmente um equipamento que rodava e a gente fez vários testes né foi bem interessante né logo depois veio um trabalho mais teórico com ontologia né a ideia foi na verdade de criar uma forma para fazer tratamento de incidentes esse o resultado desse trabalho foi aplicado na Petrobras em relação ao Anacry o Guilherme Baís ele é funcionário na Petrobras né e o resultado disso foi aplicado na prática lá dentro exatamente aquele ataque que eu falei lá atrás né ele criou uma ontologia criou uma forma para poder documentar e tratar a informação relativa ao ataque só para poder mostrar o quão diverso é o leque de opções que se tem esse aqui né trata na verdade de uma base de dados que está aberta mas não é uma base de ataque é uma base de vulnerabilidades né é uma base de dados fantástica tem várias vulnerabilidades vários equipamentos software hardware disponível na internet né dá para se fazer uma pesquisa bem interessante o que o Fábio fez foi na verdade uma forma de poder identificar qual é o primeiro ativo da rede que tem que ser tratado dada a necessidade de uma atualização né se você tem vários equipamentos que estão desatualizados né que não estão que precisam fazer uma correção e a sua equipe de TI pequena o que é verdade em muita local no Brasil até no exterior quem você vai fazer primeiro qual é o ativo que você vai tratar primeiro o que você vai consertar primeiro então a ideia é precisamente criar uma ferramenta para o tomador de decisão para poder verificar qual desse ativo deveria ser alterado baseado na avaliação do NVD que é do nicho americano e mais um trabalho foi o trabalho do Ricardo né esse trabalho é um trabalho para poder fazer identificação de vulnerabilidade antes da ferramenta ser colocada no mercado a ideia é na verdade em tempo de desenvolvimento o desenvolvedor programando poder identificar que aquela linha geraria uma vulnerabilidade quanto o aplicativo quanto a aplicação no caso aplicativo para o Android onde esteve disponível na loja na loja então foi desenvolver uma técnica né essa técnica poderia fazer inspeção de código em tempo de desenvolvimento dentro do Eclipse dentro do Android Studio para poder identificar de fato como é que estaria aquela aplicação se o vulnerável estivesse na loja basicamente ele fazia inspeção durante a aplicação e só permitia ao desenvolvedor a fazer a geração da aplicação se a linha estivesse consertada estivesse ajustada de acordo com as boas práticas para isso nós nos baseamos no ASP na ISO 27 1 e 2 para poder fechar quais eram as correções quais eram as linhas de código em Java isso era feito em Java para ser consertado então isso aconteceu era essa pesquisa que estava acontecendo bruto do que eu aprendi aqui então a gente começou a galgar novas áreas até que em certo momento né nós fomos acionados acionado a palavra incorreta nós fomos convidados para poder tratar de parte de infraestrutura crítica então a situação é nós imaginamos uma cidade com vários ativos importantes na cidade então tem a parte de geração eólica tem a parte de transmissão tem os consumidores e nesse momento como é que a gente pode fazer uma pesquisa como a gente pode analisar a vulnerabilidade e proteger uma infraestrutura desse tipo a ideia que começa nós virtualizarmos aquela estrutura criarmos uma virtualização dela um hardware in the loop claro para poder representar os equipamentos que existem no mercado e a partir disso poder analisar quais são as oportunidades de software de malware e tudo mais que possam estar atuando naquele ponto com essa ideia essa foi o que fomentou a ideia foi desenvolvido no IME um laboratório de segurança cibernética de sistemas ciberfísicos LASC que possui plataforma de simulação rada in the loop em tempo real para investigação em segurança cibernética de sistemas ciberfísicos que se metem ataques de maures reais então uma estrutura que foi desenvolvida para que pudesse ser verificado o que de fato acontece quando o malware real entra em uma estrutura dessa por exemplo na CROI isso acontece perante o acordo de cooperação do departamento do exército brasileiro representado pelo departamento de tecnologia com a Itaipú Binacional e a Fundação Pacto Tecnológico a primeira etapa do acordo começou em 18 em 2022 ela teve a ideia de criar o laboratório com o laboratório criado a segunda o segundo acordo que é o que está em produção hoje a operação hoje ela começou em 1922 a ideia é literalmente tocar o laboratório vamos fazer o laboratório funcionar esse aqui foi exatamente a reunião que aconteceu com vários atores relativos a esse processo inclusive o chefe do laboratório o coronel Pelanda o comandante de defesa cibernética o comandante do NIMI o chefe de defesa de ciência de biologia tudo mais para botar esse laboratório esse trabalho começa com nós recebemos o convite da Fundação Pacto Tecnológico para poder começar essa pesquisa basicamente o laboratório é bem simples é bem simples de verdade ele fundamenta uma estrutura baseada no padrão ISO 95 onde nós temos uma camada de gerenciamento junto com a camada de negócio para uma camada de TI uma camada de automação onde eu tenho equipamentos PL6 RTUs tudo mais e mais servidores escada e uma camada de simulação de eventos discretos a parte da camada elétrica aqui na verdade são máquinas virtuais como a gente já conhece normal aqui são equipamentos PL6 RTUs de verdade equipamentos concretos reais e aqui dentro um simulador de eventos discretos que na verdade é um simulador chamado RTDS Real Time Digital Simulator que simula eventos elétricos você pode simular dentro dele através do RS-CAD toda uma planta elétrica você pode simular a parte elétrica toda do Brasil se você tiver o hardware necessário para isso então basicamente o que foi montado foi montado essa estrutura do lado da Fundação Parque Tecnológico então o PTI lá ele tem uma estrutura dessa que é montada e o IME tem uma outra estrutura montada colocada no IME as estruturas elas têm uma vinculação entre elas nós conseguimos fazer simulação remota e tem uma cooperação entre as duas instituições esse projeto foi financiado pelo Parque Tecnológico e hoje está em produção e é nesse laboratório que eu estou deslotado eu estou fazendo minha pesquisa relativa a isso basicamente a primeira fase do laboratório o investimento do Parque Tecnológico da usina e da IME Nacional e do Estado do Exército também o Estado do Exército aportou recursos também para poder fazer essa infra funcionar e a fase 1 que já foi concluída aquele primeiro acordo ela ficou na monta de 3 milhões e meio então para montar todo o laboratório para funcionar a fase 2 que já foi aprovada está em fase agora de gerenciamento da infraestrutura criação da infraestrutura e tudo mais ela foi arrastada na faixa de 40 milhões e ela vai trabalhar sobre comunicações estratégicas outra infraestrutura crítica então primeira parte é a parte elétrica segunda parte é a parte de comunicações e já já vou comentar sobre o trabalho a respeito desses pontos então para essa primeira fase aqui junto com a com o PTI a gente está desenvolvendo pesquisa em cima dessa estrutura aqui essa figura aqui é uma figura mais simplificada a figura o projeto em si é uma figura mais complexa eu preferi simplificar porque isso também fica muito populada o slide em si e a fase 2 é uma fase que está sendo trabalhada para a gente poder colocar a pesquisa no ar também na fase 1 esse aqui é o parque tecnológico de fato esses equipamentos se refletem a REC no final das contas então você tem o RTDS que é a camada laranja que é esse equipamento aqui do lado né que ele teria uma comparação seria o mesmo preço que um Cray que foi adquirido pelo INI há uns anos atrás então ele simula eventos discretos na parte de energia elétrica né esse aqui é um REC da CEL uma empresa que vende equipamentos da parte de usinas com vários equipamentos aqui dentro suítes RTU PLC escada aqui embaixo né e aqui é a parte dos servidores né não ser que é muita muitos servidores para poder rodar lembrando que isso é para gerar dados não é para tratar os dados então a ideia é que essa infraestrutura possa gerar dados que vão ser estudados por outra estrutura que foi gerada e colocada nesse ponto né e aqui a gente já começa exatamente nas fases já desse laboratório é colocado com os resultados dele então esse aqui foi o comissionamento né para o comissionamento foi desenhado essa estrutura aqui né e foi gerado de fato um ataque de fato ele atacou e teve um resultado interessante e o resultado foi transformado nessa publicação né o Camargo ele é o grande pai da criança foi ele que de fato fez o comissionamento e aqui tem um artigo que tem o resultado publicado no passado justamente com o final do comissionamento relacionado o laboratório em si essa estrutura né colocado em todos esses pontos eu vou começar a colocar agora na verdade quais são as etapas quais são os pontos desses níveis que a gente está atuando que a gente está trabalhando né então o primeiro trabalho acontece antes do laboratório poder ser iniciado né esse aqui do trabalho 2014 ainda naquela fase de vou verificar o que a gente vai estudar vamos estudar várias áreas esse aqui é um trabalho do Regis Regis Carvalho e Regis Carvalho a gente desenvolve uma running net para infraestrutura crítica essa running net colocada dentro de uma instalação elétrica nacional né e ele tem uns ataques bem interessantes colocados comparados com o estado da arte naquele momento tem muito mais ataque acontecendo nessa estrutura nessa running net do que exatamente na parte de uma estrutura comum nós fizemos prova de conceito e verificação para poder confirmar isso né e é esse trabalho que dá origem ao convite que vai ser gerado no meu caso particular que me convidaram para poder trabalhar nessa equipe né e aí o primeiro trabalho né é o trabalho exatamente do Camargo né é o trabalho que começa com os mesmos conceitos colocados dentro do laboratório onde dada a estrutura a estrutura montada para poder fazer o estudo em si foram colocados vários softwares softwares malignos em forma geral benignos e softwares malignos para infraestrutura crítica a gente precisava diferenciar se a interesse do ataque do mal em si era por ser uma estrutura crítica ou não né esse trabalho trabalhou em todas as camadas até a camada do escada né e basicamente o que ele fazia era através de um sandbox cuco ele fazia infecção coletava os dados fazia um bag of words para poder verificar e fazer a predição do que era maligno do que era benigno para poder identificar esse é o primeiro trabalho colocado né ele finaliza em 19 trabalho de mestrado né e como qualquer instituição também tem trabalhos de graduação relacionados então tem três trabalhos de sequência né nesse trabalho nós estudamos a parte de virtualização qual era a melhor infraestrutura para virtualizar a gente trabalha aqui com o OpenStack e o Horizon para poder definir quais máquinas e como colocar para poder fazer o show em si nós trabalhamos com ataques o log aqui de novo para poder fazer o ataque na infraestrutura né aqui considerando que a parte de virtualização já estava resolvida a parte da da do OpenStack e fazendo ataque em cima de três equipamentos basicamente em cima do PLC é claro que não usamos não foi usado o Loic foi usado a outra ferramenta a partir do servidor web que está subfundamento ao escada e também na parte do main demirror para poder coletar o tráfego no meio do caminho entre o cliente e o servidor para poder ver conciliação claro pegando como inspiração os ataques clássicos e os tuxnets também e mais esse aqui né esse aqui é um ponto um pouquinho mais completo porque agora envolvendo todas as camadas ou seja um ataque acontecendo na camada de TI qual seria a repercussão da camada elétrica o que seria o que o operador na parte elétrica ele ia ver na tela dele perante o que for ataque é esse tipo de pesquisa que é interessante porque nós conseguimos identificar se realmente um servidor web atacado na camada de TI se ele vai ter uma repercussão na camada elétrica ou se não vai ter qual tipo de ativo nas camadas superiores são importantes para serem atacadas perante as camadas inferiores né esse que é mais um trabalho de graduação mas agora interracionando todos os níveis para poder verificar o ataque e aí também a estrutura relacionada a ele e aqui uma linha temporal para a gente poder entender como é que isso tudo se mistura em 17 nós somos convidados a gente começa o trabalho para poder definir o laboratório em 18 né tem o primeiro acordo de cooperação assinado né em 18 já começa um trabalho de graduação na parte elétrica entre 18 e 22 que é a primeira vigência do trabalho nós temos a realização do mestrado do Camargo e consequentemente o comissionamento em 22 então o egresso daqui comissiona o laboratório aqui a geração de recurso humano para poder exatamente fazer o processo funcionar né os trabalhos de graduação né a parte virtualização a parte de ataque e a parte de ataque e logo depois outros ataques dois tipos de ataque que acontecem né aqui um ataque somente na camada de TI que é um ataque na camada de todas as camadas relacionadas e a repercussão na camada elétrica a assinatura do segundo acordo né mais uma defesa acontecendo aqui lembrando que essa defesa acontece onde já está dois, três anos trabalhando no tema ou seja esse é o resultado do trabalho né e nesse momento esse ano ainda previsto né nós temos três mestrados para poderem ser poder terminar né dois primeiros relacionados a ataques um está trabalhando no ataque no protocolo PTP ou no protocolo GUSE protocolo na camada elétrica e o terceiro trabalhando na parte de resiliência cibernética em infraestrutura crítica ou seja como criar uma forma de manter resiliente uma estrutura os dois primeiros basicamente estuda o protocolo e qual é a forma de poder fazer o ataque e defender o terceiro na parte de poder manter uma rede resiliente ou seja se nós temos uma rede homogênea e toda a rede é suscetível a um mal ela específica o que vai acontecer se aquele mal entrar naquela estrutura toda a estrutura é tomada uma vez só dado que ela é vulnerável e se a infraestrutura não for homogênea gerenciativos diferenciados se o mal entrar a parte que é suscetível ela é tomada e a parte que não é ela fica íntegra então o estudo aqui fundamenta exatamente isso desses três aqui o primeiro já fez proposta o terceiro já fez proposta o segundo deve ter proposta ainda até o final de julho e três doutorados doutorado como é um pouquinho mais extenso a previsão inicial seria terminar em 2022 ou 2025 o primeiro baseado é controle de processos se você verificar a identificação de processos o segundo é um trabalho meramente na parte elétrica relativa a saber ataque e o terceiro vinculando com o assunto de blocos isso na vigência do segundo acordo nós estamos aqui no mês de 2023 esse trabalho aqui acabou de acontecer e no mesmo período tem o FNDCT na parte de comunicações estratégicas e táticas que vai utilizar na verdade é uma extensão do laboratório que vai colocar isso em produção então é dentro desse timeline que a gente está trabalhando que a gente está obtendo resultados ainda poucos ainda iniciais dando ainda na verdade os primeiros passos para poder chegar em algum resultado bom e aqui eu vou concluir aqui a palestra para isso eu vou colocar algumas opiniões minhas são opiniões do Anderson não refletem claro do laboratório nem o INE então na minha opinião a pesquisa científica em segurança possui várias oportunidades que podem ser exploradas sob diversas óticas dá para se pesquisar o mesmo problema de diversas formas diferentes nesse momento como eu já demonstrei tem vários alunos trabalhando no mesmo problema mas com óticas diferenciadas o INE permite fazer não só publicações individuais como publicações conjuntas isso tem resultado interessante do programa boa propriedade de geração e inovação uma vez que o que você tem como resultado pode ser aplicado na prática dado que você está trabalhando com situações reais que estão acontecendo principalmente relativos a malware escassez de bases de dados é isso aí nós passamos durante o doutorado nós tivemos esse problema na verdade hoje não há base de dados suficiente para poder trabalhar quando você encontra uma base de dados você fica realmente feliz por ter encontrado conheço trabalhos que não conseguiram dar continuidade e continuar para poder finalizar por conta disso e que na verdade geram outras oportunidades porque após o momento que você gera dataset para pesquisa você gera artigos que podem ser referenciados uma grande quantidade de pessoas então é uma escassez que pode gerar uma boa oportunidade o trabalho do Edson por exemplo a gente fez o dataset e publicou publicou o dataset não só a pesquisa para poder também gerar e também pode promover a parte da anonimização de dados tem alunos hoje trabalhando sobre isso para poder pegar dados reais anonimizar e oferecer pesquisa científica e também a geração de dados sintéticos menos sintéticos mais realistas porque na medida que você gera dados sintéticos ou ferramentas que fazem isso em diversas ferramentas do mercado os dados não são tão reais quanto poderiam ser você não consegue pegar uma técnica interessante para poder realmente obter resultados a partir deles bom e eu agradeço uma vez mais aqui meu contato para quem quiser mandar contato comigo estou à disposição muito obrigado obrigado Anderson bom temos tempo para algumas perguntas tem um candidato vai checar enquanto você verifica eu tenho uma põe aquela aquela transparência da estrutura lá do laboratório deixa eu ver se eu entendi eu faço um ataque numa estrutura dessa vou entrar por cima e o que vocês querem saber é até que profundidade eu consigo chegar e proteger essa profundidade qual seria a consequência se o malware na camada administrativa ou seja se um usuário que use apenas ferramentas de office por exemplo ele sofreu um ataque e a partir disso a partir desse ataque poder começar uma infecção aqui por cima é claro que a equipe de resposta vai atuar vai poder conter o ataque mas em que ponto aquele ataque vai poder realmente fazer impacto na transmissão da energia elétrica na geração da energia elétrica como é que é exatamente essa consequência é isso na verdade que é interessante porque na verdade estudo de ataques aqui em cima de malware já existe faz anos isso não é novidade de verdade a parte interessante é qual é a consequência para as camadas mais inferiores será que vai faltar luz em uma dada cidade em uma dada distância se o malware atuar aqui em cima numa local que gera energia elétrica que transmite energia elétrica é esse o ponto que é interessante a estratégia eu vou te passar um vídeo que a gente pensa em Itaipu Itaipu ok não vou destruir nada das turbinas fechando de 11 na russa as turbinas fecham de repente destroem a usina inteira 12 mortos não é nada é não é é uma pergunta é é de uma cidade, vocês vislumbram um protótipo ou têm já construído um modelinho simples? Sim, a gente aqui está trabalhando em termos de pesquisa. Em termos de treinamento, existe o exercício do guardião cibernético, feito pelo Comando da Defesa Cibernética todo ano. É um exercício muito interessante, onde são realizados vários treinamentos do pessoal fora do exército, vamos chamar assim, responsáveis pela parte de TI e infraestruturas, onde tem um cenário desse tipo dentro do treinamento global. O treinamento envolve operadores de telefonia, operadores de banco e tudo mais. É um exercício para poder aumentar a consciência cibernética. Ele acontece em Brasília anualmente, e normalmente aparece... Eu acredito que deva ter no canal do YouTube os vídeos mostrando alguns exemplos, mas é bem interessante, tem precisamente uma miniatura dessa colocada lá para poder mostrar o que poderia acontecer. No termos de pesquisa, existe uma ferramenta chamada RSCAD, que traz uma... Acho que está nessa slide do trabalho da graduação... Que traz um exemplozinho para os engenheiros elétricos, o que poderia acontecer. Então, isso aqui é, na verdade, um modelo colocado dentro da RTDS que representa uma transmissão de direção de energia elétrica. Já com os modelos e com as imagens relacionadas à parte dos engenheiros que trabalham na área. Então, virtualmente, sim. Entrando para a pesquisa. E na parte concreta, mais o pessoal que trabalha no treinamento lá no Condecíber. Sim, sim. Um dos trabalhos que está no PORN nesse momento é exatamente relacionado com a parte do fator humano. Quando nós giramos uma simulação utilizando essa estrutura aqui, aqui tem quatro máquinas, cinco máquinas, é bem pequenininho. Mas, numa rede real, a gente está falando de centenas de máquinas. Colocar máquinas virtuais numa simulação dessa, uma máquina virtual vai ficar robona, vai ficar lá sem fazer nenhuma ação estipulada. Então, tem trabalho, por exemplo, que a gente está desenvolvendo, está nesse momento agora na fase da definição do escopo, no alinhamento do escopo, que é para gerar bots. Esses bots, na verdade, vão definir o comportamento humano em cada tipo de máquina para poder fazer com que a simulação ocorra de forma mais real, mais concreta. É como se, na verdade, nós classificássemos os usuários, grosseiramente falando, em tipos de usuários, quais são as ferramentas que eles usam, e a partir daí, para cada tipo de bot desse poder fazer uma ação para que o tráfego de fundo, trabalhado numa estrutura dessa aqui, seja mais interessante. É um dos trabalhos que estão acontecendo. Os trabalhos hoje em dia são totalmente... A gente procura atuar em vários leques diferentes para poder, cada aluno, trazer um resultado interessante para o trabalho em si, para o laboratório. Olha só, duas perguntas, só para resumir, são similares. Por exemplo, em relação à rádio, imagina que você tem um sistema de escada e o hardware vem com alguma vulnerabilidade que você pode fazer um pauta-ataque e você sabe que, em vez de ter um bit, você quebra até o RSA. Então, você joga a criptografia fora, você coloca um único bit, uma falha controlada. Então, a pergunta seria, vocês têm algum estudo para estudar o equipamento, se existe alguma falha no rádio, assim como já foram encontradas várias falhas, processadores, alguma coisa aí. A segunda seria a mesma coisa em software. Às vezes, alguém inseriu alguma coisa no software, não estou falando malware, estou falando software original, do sistema escada. Alguém inseriu alguma coisa, uma linha, um erro, e depois alguém pode explorar esse erro e simplesmente fazer qualquer coisa. Tem algum estudo nessa? Pesquisa científica, não. Pesquisa científica, não, porque, na verdade, envolvem fatores como publicação e situações que pode ficar complicado, esquisito. Mas a gente realmente está usando softwares reais. A maior parte deles, nesse momento, está sendo softwares on-source, softwares livres poderiam ser usados. E já foram encontradas algumas situações estranhas dentro deles. Mas tudo isso a título de open source, nesse tipo de coisa, softwares comerciais, ainda não. Embora parte da estrutura que está colocada dentro dos equipamentos, geralmente são equipamentos de produção. Então, nos últimos trabalhos, nós já começamos a trabalhar dentro dessa estrutura. Aquele, a parte do ataque do protocolo GUSI, por exemplo, já é, de fato, em cima dessa estrutura aqui. Então, a gente está abandonando, por exemplo, a escada BR, que é uma das ferramentas que a gente está utilizando. Não apenas essa, tem várias outras, para poder, na verdade, trabalhar com o escado desse aqui. Mas, até esse momento, comercialmente, softwares comercial, não. Mais uma pergunta, me contei aqui. Tem alguém trabalhando, por exemplo, com IA, porque, assim, se você tem tanto projeto de um chip, às vezes é open source, quanto um código aberto. Você tem milhares e milhares de linhas de código. Humanamente impossível, as pessoas lerem todo um código. Tem algum sistema de IA, alguma coisa que está sendo usada para detectar problemas em sistema? Bom, nessas pesquisas, essa aqui é o funcionamento, mas nesse aqui foi usada machine learning, nessa daqui que é a mesma, na verdade, é o trabalho, foi usada machine learning, nesses três trabalhos aqui, não foram usados, principalmente ataques, detecção de ataques, e nesse trabalho aqui, resiliência está sendo usada, apresentada por reforço. Nesse primeiro aqui, até onde eu tenho ciência, até onde eu me lembro da última reunião, também foi utilizada, está sendo usada de máquina. Agora, fora desse escopo do laboratório, tem pesquisas no Instituto que estão usando diretamente aprendizado de máquina, as ferramentas famosas de mercado que estão acontecendo aí, mais badaladas, com malware. Isso está acontecendo, mas fora do escopo desse projeto. Oi? Só com malware, com código ainda não. A parte que foi utilizada para poder fazer identificação no código, que foi esse trabalho aqui, esse trabalho aqui, não foi utilizado, apesar de máquina, na verdade foi utilizada na análise semântica e sintática, mas sem IA. IA ainda não. Desde um tempo para cá, IA tem se tornado com que luxo, então vários alunos chegam, eu quero trabalhar com IA, eu quero trabalhar com IA, e a gente tenta colocar, mas na parte de software ainda não. Não que eu tenha ciência, mas com malware já, resultado bem significativo. Bom, eu quero agradecer ao Anderson que for ter vindo aqui, dizer também para os que não sabem que o Anderson também faz parte da comissão de seminários. Ele, durante agora o pós-doc dele, ainda se tornou voluntário e veio se juntar ao grupo com a Isabela. Então, quero agradecer também mais essa contribuição e dizer que a sua pesquisa, mais uma vez, demonstra também a importância da interdisciplinaridade do nosso programa de pós-graduação, que os alunos se espelhem nisso, se motivem para ver tanta coisa interessante, tantas aplicações que a gente está vendo aí o Exército com esse foco, com essa estratégia e que você, lá, tem trazido, sugerido, e não sei qual é a palavra correta, alunos se inscreverem aqui no nosso processo seletivo. muitos que vêm lá por indicação do Anderson e do próprio Exército, eles conseguem sair bem, alguns não entram porque são problemas mais administrativos, que lá eles não conseguem às vezes a saída, mas que nós estamos muito felizes com essa interação com vocês. Muito obrigada, Fiona. Obrigado, professora.